Vamos botar 10 mil, rato. Vamos botar 10 mil? 10 mil? Vai, 10 mil. 10 mil, vai, vai, vai. 10 mil também, 10 mil. A aceitação, fora do normal. E quando... Ué, por que que eu tô com... Ih, caralho. Porque você vai jogar golfe com a minha cola. Não, nada a ver, irmão. Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Mas que merda de porra, tem um avião ali. Comecei, comecei, comecei. Errou! Nossa, quase que tem uns dois, velho. Eu já corre. Não é fácil, não, mano. Vai pular, vai pular. Eita, veio pra mim. Eita, porra, muito rápido. Puta, fudeu, 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 Dizem, socorro. Eu tô em cima de um telhado. Calma, eu vou tentar sair do carro. Que pariu, puta que pariu, socorro, tô no chão. Peguei, peguei, peguei. Ainda bem, velho. Cadê eles? Cadê eles? Dava eu correndo pelo meio da guerra. Vai. Nossa, quase, velho. Cuidado, ratão. Eu tô em cima de um telhado. Errou! Eu tô em cima de um telhado, porra. Caralha, vai, vamos lá, vamos lá, dá a volta. Mano, eles vão cair de costas e vão explodir essa merda. Só se prepara. Caralho! Caralho! Caralho, meu pneu! Uh, estourei um pneu já. Estourei um pneu. Ai, caraca. Calma, calma, calma. Não tem nenhuma arma perdida por aqui, será, mano? Não tem, mano. Não tem, mano. Tomou no cu já um ali, sempre eu. Vai, vai, Júnior. Troca de carro aí, caralho. Porra, eu vou ter que... Não, eu vou ter que dar uma puta volta pra chegar até aí. Eu quero lá e... Peguei! Ah, não! Tá longe, tá ruim, grosso. Tá ruim, Júnior. Puta que pariu. Que parado aí, velho? Deixa comigo, deixa comigo. Pega o Batif, avisa quando o Batif pular, que eu vou avisar quando... Não! Não! BOLA, Dizzy! Eu não acredito que você deixou ele fazer isso. BOLA, Dizzy! Eu não tô avisando quando ele vinha, filho. Caralho, o Batif pular, velho. Boa! Caraca, cara! Deixa a culpa no funinho. Mano, eu também tô perdendo 10 mil, vocês. Vai que agora é o grande desafio. Agora é o teu foda. Meu Deus do céu, Rato. Eu vou te dar uma bolacha. Vai que agora vai ser foda. Vou colocar largador se eu perder essa porra, velho. Não pode. No cu, no brioco. NC, meu irmão, no cu. Não, mas a gente tá de carro agora. Tu sabe que a gente de carro é dica de horror. Ah, não. Aí é de boa, mano. É assim, não quero humilhar, né? Também. Vai, vai. Agora é a hora, mano. Agora é o desafio. É impossível. 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 Vai, Dizzy. Pega a frente e pega as costas. Eu quero saber onde está, então. É impossível. Olha o easter egg de morte aqui já aparecendo. Puta que pariu. Vou ter que desviar aqui. Eita porra. Eles vão demorar um pouco pra pegar o time ainda. Relate, relax, relax. Vai, 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 vai. Caralho, cabotei, porra. Olha lá, olha lá. Olha lá, não vou nem mexer pro coelho agora. Não vou nem mexer. Pode ver. Tá esnobe. Opa, acertei um tirinho em alguém aí, hein, coelito. Opa, não vai mexer. Ah, ele acertou. Caralho. Não, não. Não, 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 não. Acertou, acertou com ele. Mentira. Nossa, eu tomei, velho. Essa eu não esperava, não. É um otário. Cada um pega, cada um pega, cada um pega, cada um pega, cada um pega alguém. Cada um pega um cabelo. O cara, o cara tá igual um papagaio, mano. Ai, eu caí. Não, não. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Agora vai, mano. A gente pegou as manhas já, entendeu? Ô, rato, quando você estiver na rampa, depois eu dou a dica. É, só tem acelerar um pouquinho. Os caras estão levando bagulho mó sério, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá, porra, na hora que tá em jogo, né, Pati? É, velho. É verdade, é o cu do coelho, né, mano. Agora é por isso que ele tá levando sério. Tá com o alagador no cu. Também tem isso aí, o Toba. O cu tá mais preocupante aqui. Agora é a hora, vai. Corre, 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 corre. Ah, que carro rápido da porra. O rato voando, super-hom. Caralho, cachorreiro, ali, ó. Matando os outros ali, sem necessidade, ali, ó. Cuidado, já tá pulando de novo, velho. Aê, meu Deus. Peguei, peguei. Errou. Ah, não. Ah, não tem gosto do perfume dele agora. Ai, meu Deus do céu. Eu arranquei o pelinho do cu do rato ali. Coi, coi, coi. Ah, não, 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 não. Foi só pra dar um sushinho. Ah, filha da puta. Acertei, só que ele não morreu. Ah, filha da puta que pariu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Coi, coi, coi. Tô pegando a arma, tô pegando a arma. Caralho, mano. Eu tô sem vida nenhuma, velho. Cadê Patofi? Cadê Patofi? Caraca. Bate a cabeça, Patife. Bate a cabeça. Caraca, vamos lá. Vamos que dá, calma. Ai! Opa! Ai, caceta! Se o ratinho tivesse de costas ali, mano. Se o ratinho tivesse de costas ali, o bagulho ia ser louco, o viado. Ó o Patife, ó o Patife. Vai que eu tô no Patife, vai que eu tô no Patife. Cuidado, 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 cuidado. Fudeu de boa. Ai, caralho. Não, não explodiram. Se fuderam. Achei que ia explodir. Nossa, quase, quase. Vai, vamos lá, mano. A gente tem que ganhar. É mais fácil ganhar de carro do que de modo de sniper nessa ponta. E só que se acabar o tempo, fudeu, mano. O tempo que ele tá na arma, não ganha. Vai, sai daí. Ai, cacete. Nossa, agora eu não tinha visto o Dreeze. Tá fugindo, tá fugindo. Peguei, peguei. Puta, que pariu, mano. Pegou, peguei. Não, não peguei, não. Ah, porra, saí da rampa aqui. Não, eu apertei o triângulo, não. Não, eu saí, não. Se fudeu. Caralho, porra. Eu apertei o triângulo no ar pra spawnar, velho. Como eu sou puro. Se fudeu. É, agora é só o Dreeze, hein, velho. Mano, eu tô sentindo que eu não vou precisar por esse alargador hoje. Alargador no cu. Alargador no cu. Alargador no cu. Não. Vamos ganhar, vamos, vamos ganhar, vamos, vamos ganhar, vamos, vamos ganhar, vamos, vamos ganhar. Vamos, vamos ganhar, vamos, vamos ganhar. Quem vai ganhar, quem vai ganhar. Me desculpe. Com licença. Puta, errou. Que merda. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, curou uma pneu ainda, filha da puta. Pira, pneu. Mure a pneu. Caralho, mure a pneu. Puta, que pariu. Mure a pneu. Um passo a mais perto da vitória, grande rato. Caralho, não sei de carro. Ai, caralho. Pegou? Pegou? Não. Quase. Não, não, eu não, eu não caí. Não, não, eu não caí. Não, não, eu não fazia mais. Caralho, é muito bom, mano. É porque ele tava de pé, ele tava de pé, eu tenho que ir a pneu. Ele tava correndo pra debaixo do negócio, eu fui um pouquinho pro lado pra tirar, eu dei o último passo da morte. Tá ligado, não, eu não, ele te traiu. Bom, ratão, ganhamos mesmo assim, de 10 mil que foi embora. Perdi 10 mil aí, Patinho. Eu vou jantar hoje agora, velho. Como que eu vou pagar tua mãe? É, eu peço a descontola hoje. Meu cu está a salvo. Puta que pariu, é só porque o Coelho apostou o cu que eu deixei. É, isso aí.